Com o objetivo de viajar pela história da cidade de Guaparelo, você deseja estirar o senhor recadado desde a sua origem e também abrajar a família Fiali, que marcou o início da colonização italiana em nossa cidade. A história é contada através de um jovem, que viu seu pai, o senhor Antônio Fiali de Vargas, e veio em busca de um sonho, e não teve conseguido realizar. Pela realização deste sonho, o senhor Antônio Fiali resolveu voltar ao seu pai para mostrar que o que ele acreditava era realmente você. Tomando a cartinha declarada pela música, o retrato da história, vamos mostrar a luta e a música de um sonho que trouxe o progresso e forjou a história de um povo. Para apreciação dos senhores, um espetáculo de danças, do evento artístico anúncio do CPG, Este Pedruça! O primeiro acto eu posso acompanhar seu homens cálculo, Desencoming a oº7 245 2019 expectations a clickじゃない e nowaldo� Одni Bour adam também tem aick Чтоle O senhor Antônio Fiali de Vargas, Com todas, se enxergam de graça, Se cantando o som, Com todos os filhos, Se heridas, Usando a nossa graça. Após a morte, me enxerga, Eu sou aqui, A dor se vai no pé, É todo lugar pra se tornecer o amor O extrativismo da madeira de irmã Trazendo o ano, a santa e novinai O que o dinheiro a construir A história toda a porta de igreja A perfeita e elétrica surgiu A família montou seu mineral Trouxe um progresso, essa terra é uma paixão Peço da história da saca de um povo Legalizando o sonho de seu pai A família montou seu mineral Trouxe um progresso, essa terra é uma paixão Peço da história da saca de um povo Legalizando o sonho Nos campos de Guaporé Nos campos de Guaporé Nos campos de Guaporé Leblia Estou sentindo a comunicação O bebê não assistiu O bebê ganha a casa, a noite enxergou E foi uma sorte se difundiu A família voltou-se ao integral Trouxe o progresso a esta terra uma pressão Vem a sua história na saga de um povo Realizando o sonho de seu pai A família voltou-se ao integral Trouxe o progresso a esta terra uma pressão Vem a sua história na saga de um povo Realizando o sonho de um amor Nos campos de um amor As danças tradicionais, quando a música estrela A dança da Chima Vida e a dança do balaio Sou da responsabilidade técnica que veio a cargo De Ricardo, Dr. Bondiol E responsabilidade, quando eu trago uma De Alex Fernandes Ou dos senhores da sala A gente vai dar uma luta do CBG O Steve Ursa A gente vai dar uma luta do CBG 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 A CIDADE NOVA 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 E a velha é a história do menino, só na dor E a velha é o filho, seu cantor O que vai esforçar nas penas que o abençou Prazer todos são ao seu amor É que há sonhos como um ideal A professora, a banda capital E no que vão, a niños que nem precisa crescer Os filhos não passam nenhuma pegoada com o alimento A velha é a velha é a história do menino, só na dor A velha é a história do menino, só na dor A velha é a história do menino, só na dor A velha é a história do menino, só na dor Música 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 Toda a história tem uma paixão E a nossa nossa velha vai ser da evolução Toda a história tem uma paixão E a nossa nossa velha vai ser da evolução Toda a história tem uma paixão E a nossa nossa velha vai ser da evolução Toda a história tem uma paixão E a nossa nossa velha vai ser da evolução Música 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 Música